Uma das prioridades da gestão do Ministro da Educação, Mendonça Filho, é trabalhar para que nenhuma das centenas de obras em instituições federais de ensino fique paralisada. Ele afirmou isso em seu discurso durante a cerimônia de liberação de 10 milhões de reais para a construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus do Cabo de Santo Agostinho. Desde outubro de 2013, o Instituto funciona em um prédio improvisado em uma faculdade local. Quando a obra for finalizada, a instituição terá uma estrutura de grande porte, inclusive com uma creche, que vai beneficiar não só a comunidade acadêmica, mas os moradores do entorno. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que o MEC vai garantir o acesso à educação pública de qualidade, principalmente aos mais pobres. E enfatizou que vai priorizar a expansão da rede de educação técnica, que essa será uma das marcas do governo atual. Desde que assumiu o Ministério, já foram liberados mais de 232 milhões de reais para custeio e investimento para instituições de Pernambuco. Em todo o Brasil, foram mais de 3 bilhões. O Instituto do Cabo de Santo Agostinho vai atender mais de 1.500 estudantes. Da redação do MEC, Adriane Carrara. Legenda Adriana Zanotto